Curva é um carro que, ó, você pode desrespeitar, ó. Primeiramente, que todos sejam muito bem-vindos mais uma vez no canal. E hoje, em um domingo, o dia tá um pouco nublado, mas a temperatura tá perfeita, tá sol, não tá com previsão de chuva. Eu quero tá trazendo vocês junto comigo, nós vamos num encontro de carro. Vou de Califórnia justamente pra poder tá abrindo a capota ou indo ou na volta, que é maravilhoso, né? Quem tá chegando agora no canal, essa daqui é uma parte da minha garagem, então eu tenho uma Ferrari 458, Itália, Califórnia, M6, já tem amigo meu chegando, ó. Olha quem chegou de GT4, 718 GT4 aqui. Isso é um monstro, freio de cerâmica, banco de carbono, huracan evo, tração traseira, lindo, parece até o Rosso Morse, fenomenal. Então, como é que tá aí? Pô, se melhorar, melhora. Então, vamos lá pro encontro, quero tá compartilhando esse dia com vocês e... vamos lá. Agora, sem mais delongas, vamos ligar a Califórnia, já que eu tava fazendo a introdução e os amigos chegaram só com o carro animal. Essa huracan tá linda, Rosso Morse, linda demais, quero mostrar pra vocês depois, então vamos ligar o carro. Esse V8 nunca fica velho, né? Isso é fenomenal. Chegar o carro, esperar a luz. Galera, aquela luz, todo mundo sempre tá falando que a luz de injeção tá acesa, a luz de injeção tá acesa. Não, a luz não tá acesa, ela acende e ela vai apagar, porque o carro tá fazendo todos os cheques pra ter certeza que tá tudo ok. Você vai ver que apagou e vai aparecer aqui, check ok. Então, tá tudo tranquilo com o carro, galera. Então, vamos chegar aqui pra frente, porque eu quero tá mostrando um negócio que eu acabei fazendo na M6 pros meus amigos. Alívio de peso, digamos. Alívio de peso. Alívio de peso. E aqui estamos no caminho pro encontro Baixinha Capota. Isso realmente é um negócio maravilhoso da Califórnia, sabe? Dia tá perfeito, temperatura, nós estamos falando de 64 graus Fahrenheit. Botar aqui embaixo exatamente quanto que é em Celsius, sabe? E esse barulho fenomenal é prazeroso demais. Porra, é aquele negócio que eu sempre falo, por mais domingos como esse, porque isso é um verdadeiro sonho. E temos aqui até uma Raptor aqui na frente, né? Carrinho legal pra caramba. E aqui, sétima marcha. E o barulho, se eu reduzir, olha como é que fica. Quarta marcha, só um toquinho no acelerador. Isso é gostoso, sabe? Que barulho. O barulho cresce, sabe? Eu não sei se vocês estão conseguindo escutar pelo vento, mas é muito prazeroso. A dupla personalidade dessa Califórnia é o que eu acho que faz ela ser realmente tão incrível, sabe? É um carro que você consegue usar todo dia, ter todo o conforto e também consegue ser extremamente divertido, sabe? Pra usar o final de semana. Tava até pensando em usar hoje a 458. Aí eu saí, vi o tempo, eu falei, ah, vamos de Califórnia pra baixar a capota que é gostoso, sabe? E é um carro que, ó, seu freio aqui, ó, vamos reduzir, ó, pra poder... Vamos jogar na curva, ó. Você joga na curva, é um carro que, ó, você pode desrespeitar, ó... Deu um pouquinho de corte de giro, ó. Você pode desrespeitar o carro, sabe? E joga ele na curva e ele vai redondo, sabe? Ainda é uma Ferrari, isso que é o incrível, sabe? Não é... Muita gente acaba achando que é uma Maserati e... Eu tenho o privilégio de ter também uma Maserati Gran Turismo S na garagem e posso falar pra vocês que não. Não é uma... Não é uma... Maserati. Então vamos lá, esperar pra ter certeza que todos os amigos estão juntos. E ali no retrovisor, ó, 718 GT4 e a Huracan. E na pista da esquerda vem uma Taycan aqui. Então, muito legal. Chegando lá eu volto com vocês. E aqui é a entrada de freeway, né? Não tem como não se divertir. Vamos esperar só aqui porque tem o rapaz aqui na frente, dá uma enrolada. Vamos esperar. Esse 718 GT4 tá fazendo um barulho fenomenal. Estamos chegando no encontro, esse encontro aqui começa às 9 horas, né? São 9 e 1, né? Então chegamos um pouquinho antes das 9, pra tirar o opus. Sempre tem fila, mas é um encontro bem legal que tem muito carro fenomenal. Eu diria que é o maior encontro, assim, mensal, né? Que tem uma frequência maior de Orlando, sabe? É muito grande, tem carro de todas as... Todos os tipos, todas as tribos, sabe? Então realmente é muito legal. Então tem JDM, tem muito carro europeu, muito Porsche, muita BMW. Tem muito carro italiano, sabe? Lamborghini, Ferrari. Tem carro inglês, tem McLaren, tem Aston Martin, tem tudo. Então, assim que entrar eu volto com vocês e podem ter certeza que sempre tem muita coisa especial. Então aqui chegamos no encontro. A primeira coisa que eu tive que mostrar pra vocês, não tem como, né? Tenho que mostrar essa LaFerrari, uma LaFerrari aperta. Olha que carro maravilhoso, hein? Tudo em fibra de carbono. E literalmente é tudo em fibra de carbono. Isso que é o mais incrível, ó. Até a parte que é pintada é de fibra de carbono. O interior do carro, os bancos de fibra de carbono fixos, na verdade, eles são fixos todos no próprio carro. Na verdade, esses bancos, eu acho que eles nem sei se eles são de fibra de carbono ou não, na verdade. Mas é bem possível que seja. O interior do carro, fenômeno. Teto aqui. Em fibra de carbono também. Pneu P0 Corsa. 3, 4, 5, 30, aro, 20. Olha o meio do... O meio desse carro, a traseira aqui. Fenomenal. Isso aqui não parece um carro de rua. Pra quem não sabe, né? Esse carro tem um motor V12 a combustão. E também o motor elétrico. Então, acredite se quiser, isso daqui é um carro híbrido, né? Então, fenomenal. Simplesmente não tem ângulo ruim. Não tem ângulo ruim. Olha aqui pra mostrar que é um veículo híbrido, ó. Tá escrito aqui. Hybrid Vehicle. É brincadeira, né? Lindo demais. Galera, você consegue... Eu nunca tinha reparado, mas no preto você consegue ver a diferença da fibra de carbono. Você consegue ver o IV da fibra de carbono. Que fenomenal. Deixa eu ver se aqui, mostrando de perto, eu consigo mostrar pra vocês, ó. Olha aqui. Tá vendo? Vocês estão vendo aqui, ó? Olha aqui o IV da fibra de carbono. Você consegue ver o IV da fibra de carbono. Eu nunca tinha visto na vermelha, mas na preta, cara... Lembra até... Parece até um pouco a F40. Não, e é tudo de fibra de carbono que eu tava mostrando. Você viu ali na entrada de ar? Aí você vê que o carro fica sério. Olha isso aqui. Tudo de fibra de carbono. Você vê que continua ali, só não pintam. Você sabe o que é mais importante desse carro? É que ele é um carro ecológico. Não, é híbrido. Híbrido é V12 e também o motor à bateria. E a bateria é baratinha pra trocar. Deve ter incentivo pra ter no imposto de renda. Deve ter no primeiro ano possível. No Navan me deram 7 mil dólares. É, 7 mil dólares o Navan é importante. Agora... Será que nessa aqui vem um proporcional ao valor? Não, não é proporcional ao valor. E aqui nós temos uma Huracan 610-4, né? Então, primeira geração da Huracan. Essa daqui é amarela fosca e ela é amarela fosca de fábrica mesmo ou não? Ela é amarela fosca de fábrica mesmo, porque você consegue ver aqui o PPF. Tá protegendo, mas ela é fosca de fábrica. Colocou umas rodas, rodas bonitas já. O barril ali todo polido. Com as hastes também polido. Agora o centro é aço escovado. Ficou bonito. E aqui tem uma Urus, né? Já com os brinquedos que estão sendo doados, né? Esse daqui é um evento beneficente, então super legal. Azul. Em volta aqui da caixa de roda é tudo fibra de carbono. Pinça de freio. Laranja. Essa roda é 23, galera. O interior. Que lindo que ficou esse interior claro, hein? Lindo, com fibra de carbono. Muito bonito. O tamanho dessa roda é 23. Espreios, 10 pistões na frente. Será que tá bom? Sim, um absurdo. Um absurdo. Simplesmente fenomenal aqui. 720S. Cinza fosco. Opa. Tô tentando ver se é fosco ou não de fábrica, mas linda uma 720S Spyder. Olha o interior desse carro todo em Alcântara. Muito, muito legal. Muito bonito mesmo. Caramba, isso aqui andou rápido, porque ele pegou bicho, tá? Será que ele andou rápido, porque ele pegou bicho? Aqui nós temos uma 570S, azul escuro. Muito bonito, né? Muito bonito. Azul bonito, cara. Ele é metálico, mas ele tem uma profundidade bonito. Um azul escuro. Muito bonito mesmo. Interior aqui da 570S. Banco também todo de Alcântara. Aí o volante de couro. Painel de Alcântara. Muito bonito. Muito bonito mesmo. Nós temos mais uma 720S Spyder. Agora, engraçado. Esse azul aqui, eu já prefiro esse azul aqui. Eu acho que ele é mais escuro e tem mais profundidade. Esse azul aqui já é um pouco mais claro. Não achei tão bonito. Mas 720S é simplesmente um míssil, né? Ah, isso aqui tem até os detalhes aqui, ó. Saída de ar aqui. Até em fibra de carbono. Que detalhe fenomenal. Retrovisou em fibra de carbono. E esses carros vieram tudo de longe e vieram rápido. Porque será que tem bicho aqui na frente? Ah, que legal. Aqui nós temos uma 650S, né? Ele trocou as rodas. Botou roda de duas peças. Esse, geralmente, isso aqui até era um opcional para ter de fibra de carbono. O LIP da frente. Mas ele trocou o capu. Esse capu, se eu não me engano, é da 1016, né? Na verdade, ele relembra. Da P1, né? Só que ele não é funcional. Então, aqui é fechado, né? Não é uma saída de ar. Essa daqui é uma Spyder. O interior do carro aqui colocou as borboletas em fibra de carbono alongadas. E aí, que fenômeno. Olha isso aqui. Escapamento da Akrapovic. Esse carro, para quem não sabe, tem um V8 biturbo, né? Então, é um carro que... Muito, muito legal. E aqui, continuando, nós temos Supra. Refez o interior do carro todo inteiro. Colocou meio costura diamantada em Alcântara. Bonito. O estado está muito bonito do carro. Escapamento. Uma ponteira só gigante lá do outro lado. Aqui, nós temos um GTR R35. Tirou a asa original. Colocou essa tampa do porta-malas. Então, é um carro, geralmente, que o pessoal faz muito isso com os carros que querem velocidade muito alta em linha reta. Chegando mais um R35. Só que esse já é o facelift. A frente, na verdade, eu acho que ele não é um facelift, não. A frente dele, ele colocou se tornando, mas a traseira não é um... Não me parece até um facelift, mas trocou escapamento. Aqui, temos um Supra. Esse Supra aqui, com certeza, que faz pouca potência. É um carro fraco. Eu sigo o Brian, não preciso mais falar nada. Eu só vou filmando. Esse Supra, o pessoal fala que não tem necessidade, porque é um carro... É um motor de BMW, então o pessoal é um pouco preconceituoso com ele. Mas, olha, eu vou te enganar, não. Com esse daqui, não dá pra ser de jeito nenhum. Mesmo caso você seja. Porque é pneu Mick Thompson, é carro de arrancada. Só tá faltando, o próximo acessório vai ser o guarda... O paraquedra. Quando tiver o paraquedra, ele trocou aqui até pra livre de peso. Que fenomenal. É meio alaranjado, né? Um amarelo alaranjado. Esse carro aqui, eu acho que não é um facelift, não. Eu acho que é uma primeira geração, mas ele colocou o para-choque do novo. Porque a traseira... Ele botou, trocou a roda também? Quase certeza. O farol. O farol ele trocou também, com certeza. Com certeza. Eu acho que ele é daquela geração, ou da primeira ainda. É igual meu. Igual nós tivemos. Exatamente, igual nós tivemos. Olha aí. Eu tenho saudade dele. Imagina o dono da oficina do seu, então. Esse tem mais saudade. A renda dele diminuiu drasticamente. Depois que você... Fechou. Depois que eu saí de lá, fechou a oficina. O carro vivia mais na oficina do que na tua garagem. Era o Beethoven. Beethoven. Mentira, não. É 100%. A galera entendeu. Então, foi isso pro vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Desde já, só tenho a agradecer a força e a audiência a todos. Até o próximo vídeo. Grande abraço.